Durante a reunião de hoje, o requerimento feito pelo Edil foi aprovado, no qual solicita informações sobre o evento do dia 12 de outubro, onde o prefeito Felipe Cariel divulgou em sua rede social a realização de uma celebração cultural destinada aos católicos carmelitanos. José Vanessa, população carmelitana que nos acompanha, é importante lembrarmos que todo cidadão carmelitano tem que ser tratado com isonomia. Então se lá atrás em maio a gente teve uma festividade dos evangelhos, a sua segunda marcha para Cristo, agora está se aproximando da data do dia 12, poucos dias do dia 12, onde a gente vai poder comemorar um dia tão importante para nós católicos, a nossa mãezinha, a Nossa Senhora Aparecida. Então a gente pede ao prefeito que da mesma forma que foi feito um evento grandioso, de uma magnitude excelente lá para os evangélicos em maio, que aconteça agora em outubro, que a gente seja tratado com isonomia. E apenas 23 dias da data do evento, que seria no dia 12 de outubro, o executivo já deu um sinal nesta casa sobre o possível evento? José Vanessa, a gente vê por parte do prefeito municipal uma verdadeira inércia. Não chegou nada a casa falando sobre o evento, também procurando lá nos anais da prefeitura, no portal de transparência. A gente pôde ver lá, principalmente no portal de licitações, onde não há contratação, não há nem início de nenhum pregão eletrônico para a contratação para o evento. Então assim, é nesse sentido que a gente vem cobrar isso. Onde é que está a isonomia? Se nós somos católicos e não somos diferentes dos evangélicos, somos em Cristo, somos todos irmãos, por isso que a gente vem cobrar isso. A gente quer que seja feito um evento na mesma altura. Um evento que possa trazer todos os católicos no dia 12 comemorar junto a Nossa Mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. E como foi realizada, como foi dito por você, em maio, a segunda marcha para Jesus, teve o apoio da Prefeitura. É importante que não haja segregação no aspecto de eventos religiosos. Digo, em relação a todas as religiões que aqui em Carmo e do Buclávio se encontram. Sem dúvida, Vanessa, e lá atrás, a gente viu a Prefeitura promovendo, ela fez todo o evento, arcou com todos os cursos ali do evento, com a presença de tria elétrica, cantores de alto nível nacional, e a gente não podia deixar por menos. Não vamos deixar por menos. A gente quer aqui, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, alguém que realmente, à altura de nós católicos, à altura de Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, que a gente possa, no dia 12 de outubro, lá 11, 12, que a gente possa estar promovendo aí para todos os católicos caminitanos um excelente feriado nacional. E que nós, caminitanos, sejamos privilegiados com um evento grandioso. É isonomia que os católicos sejam tratados da mesma maneira que foram os evangélicos. E uma outra questão que foi comentada e discutida também aqui nesta casa, mais uma vez, foi sobre a questão da Copasa. Pois é, Vanessa, a gente teve que levantar, suscitar nessa questão. O carro-chefe da campanha do prefeito, né? E ele lá, quando era vereador, vivia discursando, que bastava ter a caneta na mão por um dia, e já se passaram quase três anos que ele estava sentado na cadeira de prefeito, e a gente vê essa inércia por parte dele. Foi formada uma comissão avaliativa, onde os três membros, o vereador Elton, mais o Zé Joaquim, mais o João do Tchãozão, compunham essa comissão, juntamente com o pessoal da prefeitura, de avaliação dos ativos da Copasa. Fiz a pergunta em plenário, nenhum dos três soube respondendo. E já se esgotaram os prazos. A comissão no dia 4 de julho, 60 dias, venceu em 4 de setembro. Então, assim, a gente queria suscitar isso. Prefeito, não adianta querer enganar o povo com desconto em energia elétrica. O seu compromisso, a sua campanha, a sua promessa, é de realmente poder trazer uma taxa da Copasa que caiba no bolso do carmelitano. É isso que o carmelitano vai te cobrar quando você voltar a pedir voto lá na casa deles. É isso que a gente quer. Quer o desconto de energia elétrica? Sim, que ótimo. Mas, principalmente, que o contrato da Copasa seja revisto. É isso que a gente aguarda.